Olha esse jaguar preto, minha gente, que coisa mais linda, gente do céu, será que ele viu a câmera? Não, ele tá indo atrás de outra coisa, parece que ele tá olhando pra câmera, gente, gente do céu, será que ele pegou a câmera, gente do céu? Ele tá olhando pra câmera, vai comer a câmera. Eu nunca tinha visto um caracol tão de perto e comendo, minha gente, olha a boquinha dele, que bonitinha, não tem dente não. Olha o gatinho com inveja do glamour do outro, gente, o outro sendo abanado, ele falando, não, oxe, folgado só, ele que tá sendo abanado, eu quero ser abanado também. Levou um tapão, porque, né, ele que tava sendo abanado, não, o outro chegou a gente entrometida, gente. VidaRadical.com, gente, olha o carrinho dessa, legal, gente, eita, o cara acelerou demais, gente, não. Nossa, 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 nossa.